E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Galá Quadrado. E bem-vindos a mais um vídeo especial de Halloween aqui no canal. Calma agora. Quer dizer que eu edito o vídeo, né? Quer dizer, se eu não quiser botar o efeito sonoro, eu não preciso, né? Não. Já que você tá tão inspirado, sobre o que é o vídeo de hoje, Gabriel? Eu não tenho roteiro pra falar. E o vídeo de hoje é os melhores filmes de terror baseados em fatos reais. Sim, baseados em fatos reais. É a hora que o povo para o vídeo, né? Vou embora, não gosto disso. E o primeiro filme da lista é Invocação do Mal, que é baseado em uma história real. E o seu roteiro é apenas uma das grandes histórias na vida do casal Ed e Lorraine Warren, que são investigadores paranormais. Fala demais. Tipo, ai, casei com meu pai aqui. Vamos investigar casos paranormais. Vamos casar espírito por aí? Vamos caçar, vamos caçar. Eu juro que eu entendi. Vamos casar espírito. Porque eu acho que eu tenho quase uma impressão que eu falei, vamos casar espírito. Durante anos de carreira, eles investigaram diversos casos envolvendo entidades paranormais. Entre eles, o massacre de MTV, o que a gente vai comentar mais pra frente. Lorraine tem atualmente 91 anos. Já o seu marido, Ed, infelizmente, já é falecido. E ele faleceu em 2006 aos 79 anos. E Lorraine dirige o museu oculto dos Warren, que fica na parte de trás da casa dela, lá em Connecticut. Meu, que bizarro! Você tem um museu do oculto atrás da sua casa, tipo, do teu quintal. Normalmente você faz o bar é de lazer. O jardim, alguma coisa. Mas não, vamos deixar uns bagulhos de espírito lá. Nada demais. E quem ajuda ela lá é o genro dela. Outro corajoso. E tem um vídeo no YouTube mostrando, você joga lá, o museu dos Warren. Um vídeo mostrando esse museu. E é creepy, é bizarro, tem muita coisa. E aí é engraçado, porque ela vai entrando assim, a pessoa vai entrando assim, ó. Ela não realiza nada. Se você realar alguma coisa sem querer, você me avisa. Traduzindo, avisa que eu vou precisar aqui e agora. Tem um padre que vai não sei quantas vezes por dia lá benzar a casa, gente. É bizarro. E ela fala que nada pode sair de lá. Nada, nada. Sabe quem tá lá também? Que a gente vai comentar aqui depois? Anabelle. Aposto que deve ter uma plaquinha assim, ó. Tipo assim, a gente vai no... O 99? É. Quebrou, pagou? Ali deve ser tipo... Relou, morreu. Tipo, alguma coisa assim. Lembrando que Invocação do Mal 3 já está em pré-produção. E deve ser lançado em 2020. E Invocação do Mal deu muito certo. Porque eles estão virando tipo uma grande franquia de filmes de terror. E é claro que não tem como falar de Invocação do Mal e não falar de Anabelle. Anabelle foi um dos casos que o casal Warren presenciou. Uma boneca que uma estudante de enfermagem tinha em seu apartamento. E ela sempre aparecia em lugares diferentes da casa. Olha só de falar, já deu um leve arrepio. Pra que tem boneca? É, calma aí. Desculpa. Ah, bonecas são legais, para. É. Não quando ela fica aparecendo na casa da sua casa. As normais, tá? E com o tempo, é claro que coisas mais estranhas foram acontecendo. Até que alguém foi estrangulado pela boneca. Ai, desculpa gente. Eu não consigo. Eu comecei a imaginar a ser engraçada na cabeça. Tipo... Chucky. Bola comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no foco. Sua virou uma desgraçada. Eu vou te ensinar a não se meter comigo. Nossa gente, é brincando com essas coisas. Mas eu levo muito a sério essas coisas. De verdade, eu morro de pena. Gabriel sabe. E é claro que o casal Warren foi chamado. E acabou descobrindo que tinha um demônio dentro da boneca. E dizem que aquele demônio é tão forte e perigoso. Que lá no museu dos Warren ninguém pode relar na boneca. Ela fica em uma redoma assim de vidro separada. Acho que nem no vidro você pode relar. O negócio é tão sério que nem no vidro você pode relar. É muito perigoso. E é claro que tipo assim. Se você vê ela lá no museu dos Warren. Ela é uma boneca normal. Até que fofinha. Lembra muita embilha. É. De pano assim. Uma gracinha. E é lógico que eles pegaram a boneca. É que mudaram completamente para o filme. Para ela ficar bem assustadora. E Annabelle fez tanto sucesso que já está indo para o seu terceiro filme. Falei que é uma franquia enorme agora. E a gente já sabe que vai se passar na casa dos Warren a história. E veremos o que vai acontecer quando Annabelle. Nossa, vai até arrepio gente. O que vai acontecer quando Annabelle é trancada lá no museu deles. E o diretor do filme é Gary Dalberman. Ele escreveu os dois primeiros filmes da franquia. E ele tem seu currículo títulos de peso. It, a coisa. E a freira. Mas aí a freira a gente dá uma ignorada né. Porque o filme é ruim. É ruim. É ruim. É muito história. Mas espero que a senhora está ganhando muito dinheiro viu. Porque vocês estão pegando a história da vida dela. E eu espero que ela seja recompensada. E o novo filme da Annabelle chega ao cinema. É Annabelle? Annabelle. Agora é a sandália. É o filme da sandália demoníaca. E o filme da Annabelle vai chegar aos cinemas norte-americanos no dia 3 de julho de 2019. E a gente não pode falar de filme de terror baseado em fatos reais sem falar de O Exorcista. Que é claro acho que o maior filme de terror da história. E O Exorcista foi baseado na história de um livro de mesmo nome. Que teve a inspiração em O Exorcismo de um garoto de 14 anos. Documentado em 1949. E esse exorcismo foi realizado por um padre jesuíta. E a família do jovem acreditava que os comportamentos esquisitos do filho era concessão demoníaca. E por isso eles solicitaram o serviço do padre. E clássico é um clássico. Esse filme não tem previsão de remake. Não tem previsão de nada. Apenas apreciem a obra que já está feita. E o próximo filme de terror baseado em fatos reais é O Exorcismo de Emily Rose. E O Exorcismo de Emily Rose teve uma inspiração em uma história real que aconteceu com uma garota alemã. Annelise Mitchell. Dizem que a jovem estava possuída por pelo menos 6 demônios. E foi submetida a uma intensa série de exorcismos. Durante anos. E um desses exorcismos levou a morte da jovem. E por conta disso seus pais foram acusados de homicídio. Nossa, é um negócio muito bizarro. Eu estava lendo a notícia. A menina não comia durante anos. Ela ficava trencafiada, sabe? E realmente os pais dela foram processados. Porque eles não cuidavam, não alimentavam ela. Só que eles falam que ela não queria comer. Porque a família dela era muito religiosa, sabe? E estavam todos realmente crendo que aquilo era uma possessão demoníaca. E todos colaboraram para a morte da menina. E o próximo da lista é o Horror em Amityville. O filme é baseado na história real que chocou a cidade inteira de Amityville. Em 13 de novembro de 1974, um jovem chamado Ronald matou seus pais, dois irmãos... Duas irmãs... As duas irmãs? Também. Matou seus dois irmãos, suas duas irmãs e seus pais a tiro de espingarda. Enquanto eles dormiam. Ronald alegou aos policiais que ele estava sendo atormentado por vozes. Que vinha de dentro da casa e o forçavam a cometer os assassinatos. É lógico que o caso é muito chocante, mas onde que entra essa história paranormal? É quando uma outra família foi morar na casa, um ano depois, e relatou aparições de figuras demoníacas. Ouviram vozes de espíritos malignos e encontravam crucifixos invertidos nos cômodos. Presenciaram um sem fim de atividades paranormais na casa. Quem tem coragem de continuar numa vida dessa? Assim, tu vai precisar bife. Meu, você não tem dinheiro pra ir pra outra casa? Pega sua barraquinha de camping. Vai acampar! Sobe! Relaxa! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista aterrorizante de filmes baseados em fatos reais. Deixem nos comentários qual filme dessa lista você mais sente medo. O meu é todos. Aproveita pra deixar o like no vídeo e assim outras pessoas podem conhecer o nosso canal. E antes que você seja possuído por alguma entidade paranormal, se inscreve no canal. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau! Uh! 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 Vá! É assim que só faz? É assim, ó. É assim, ó. Vá! 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 Legenda por Sônia Ruberti